Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula VIP. Estamos novamente, mais uma semana, cravados no horário. 9 p.m. e aqui estamos. Estamos aqui. Eu já estava lendo as mensagens que estavam aqui. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. A Kátia mandou. Oi, tudo bem, Rafaela? Assiste suas aulas todas as terças. Gosto muito e assisto também com o teacher Paulo. Ah, ela mandou vários mensagens. Tem quatro anos que sou inscrita no canal. Congratulations! Thank you for being here, Kátia. Thank you so much. Eliseu. Hey, Renato, how are you? Elisa, good evening, everyone. Good evening, teacher Rafa. Good evening, How are you doing? Estamos animados hoje para a nossa aula? Oi, Dani. Arroi. Vamos fazer assim? Manda o link da aula para todo mundo que você conhece. Se você está assistindo no Facebook, você pode compartilhar o link da aula para mais pessoas conseguirem assistir. Porque se essa é a sua primeira vez assistindo a aula, você já deve ter ouvido falar, ou não, que a nossa aula é uma aula de alto nível e ela é feita para os alunos da plataforma Winner. Então, depois de um tempo, ela sai do ar. Uma semana, um pouquinho mais depois, ela sai do ar. Esse barulho é o Telegram. Deixa eu ver aqui, avisar os alunos. No Telegram. Deixa eu ver, já avisei aqui. Aqui também, vou mandar. Estamos ao vivo. Para ninguém esquecer. E aí, enquanto você vai mandando aí o link da aula, eu também vou avisando os alunos aqui na VIP Class. A gente espera um pouquinho. E em 9 e 6, a gente começa. Tá bom? Olá, professora Sérgio. Olá, como você está, Sérgio? Boa noite, todos. Boa noite, Amanda. Como você está? Boa noite, Matheus. Adriana. Vamos ver. Oh, meu Deus. Há muitas pessoas aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Como você está? Deixa eu ver se eu esqueci. Olá, Henrique. Como você está? Boa noite para vocês também. Muito bom. Vão mandando aí para mim de onde você está falando. Agora que você já me deu o good evening, eu quero saber where are you from? Good evening, teacher. How are you? I'm fine. Thank you for asking. José Luiz Correia mandou um saludo de Colômbia. Gracias. I really need to work on my Spanish, but it's so difficult. I really need to. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Thank you. Julia Borges. Se essa é a sua primeira vez, você manda a hashtag minha primeira aula, my first class. Let's see. Gisele mandou. Teacher, não sei nada de inglês. Sou de Montemore, São Paulo. Então, você caiu no lugar certo. Porque, olha só, a gente tem aula toda terça-feira, nove horas. Então, você caiu no lugar certo. Se você não sabe nada de inglês aqui, você vai aprender. Professor André Martins. Hello, I'm from Porto Alegre, Zona Sul. Awesome. Ah, o Paulo William mandou. Hashtag aula 3. É a terceira aula dele na VIP class. Congratulations. Kátia, você está no VIP Blue? Se você estiver no VIP Blue, eu vou procurar o seu nome na nossa lista de e-mail. Tá bom? Pode deixar. Hello, teacher. I'm from Manaus. Ó, first class. Wesley mandou, acabei de chegar. Carol é de Jandaya do Sul. I know that because I watched your interval. Assistiu a sua entrevista. Estava wonderful. My first class. Cuiabá. Gostei da Maria Eduarda. São Paulo, mais um dia vou estar falando de LA. E você vai estar falando de LA, speaking in English. And you're going to say, I learned English with teacher Rafa on English winner. Tem bastante gente que é a primeira vez na aula. That's awesome. Welcome. Welcome. Em Budas Artes. Espírito Santo, first class too. First class. First class too. Hey, good evening. What's up, teacher? I'm fine. What's up with you? I wanna know. Hi, teacher. I'm from Fortaleza. That's awesome. What's the topic for today? So, eu estava preparando hoje a aula e estava lembrando de como eu sinto falta de ir no cinema. Aí eu pensei, vou preparar a aula falando algo de cinema. E aí a gente pode conversar sobre movies hoje. Os alunos que estão fazendo intensivo estão vendo como eu vou falar de cinema. I'm from São Luís. I love your class, teacher. Thank you so much. I'm from Joinville. Então, sejam muito bem-vindos. Quem for a primeira aula e você é mais bem-vindo ainda porque essa é a sua primeira aula. Aí, só para você lembrar, você... Eu meio que, ó. Abriu o vídeo sem querer. That's a sign. É um sinal. Se essa é a sua primeira vez aqui na aula, então, essa aula, ela acontece uma vez por semana, toda terça-feira, às nove horas da noite. E aí você tem aula comigo. E se você não me conhece, eu sou a Teacher Rafa. E meu nome deve estar aparecendo aqui embaixo. Foi. E quando você entra na plataforma Winner, que é a plataforma do curso, que aqui no YouTube tem vários vídeos, mas tem a plataforma fechada, onde tem o curso do iniciante ao avançado, tem uma parte lá chamada Aulas ao Vivo VIP Class. E aí tem aula comigo. E em algum lugar aqui, você deve estar vendo o número 219. Então, quer dizer que teve 218 aulas ao vivo e está tudo lá para você assistir. Porque a gente deixa aqui uma semana aberta para vocês, depois a gente tira do ar. Porque é uma aula muito boa. Então, ainda bem que você está assistindo ao vivo. Let's see. Where are you from? I'm from a countryside, Boituba. Have you heard of it? É uma cidade no interior. Ah, Rafaela, eu fiquei de te responder. Você mandou mensagem no Telegram e eu acabei esquecendo. Como faz para participar do intensivo? A gente está fazendo... Estamos, na verdade, na última semana do intensivo com alunos que estão no intermediário na plataforma. E aí, daqui um tempinho, eu vou enviar lá no grupo para vocês saberem como faz para participar do próximo intensivo, que vai ser com os alunos que estão no iniciante. Então, se você está no iniciante, pay attention, fica de olho no Telegram, porque eu estaria avisando por lá. Isso aí. Teacher, eu estava treinando corrida. Aí, lembrei da aula e vim correndo mais ainda. Isso é um bom incentivo. Então, sai correndo assim quando tiver a VAP Class. Renato. Hello, Rafa. The video is stopping. Yes, my webcam is not working well. E aí, Renan? Eu sou iniciante. Renan. You're not. You're not. You're finishing it. So, vamos lá. Já enrolei bastante. E agora você pega o seu caderno e a sua caneta, o seu notepad ou o seu celular, se você faz a anotação no celular. Eu sei que o Henrique, que está assistindo aquela que a gente falou que ia fazer anotações dele no Notion. Estou ligada. Já anota aí que o tema da nossa aula hoje é going to the movies. Going to the movies. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Não custa tentar, só porque está acabando o VIP Blue agora, né? I know that. Anota aí. E aí agora, gente, se eu engatar na aula aqui, não ver os comentários, e alguém por um acaso falar assim, ah, está embaçado. Aí vocês avisem para mim, porque eu não vou ficar falando toda hora na aula. Mas quando nós estamos em live, o YouTube baixa a qualidade do vídeo. Então, se você está assistindo no celular, provavelmente é em três pontinhos. E se você está assistindo no computador, é uma engrenagem, é o settings. E aí você clica lá e coloca 720p, porque aí ele vai aumentar a qualidade do vídeo e você não vai enxergar embaçado, porque a qualidade está boa. Tá bom? E aí, se alguém perguntar, ah, está embaçado o vídeo, mandem aqui no chat para os seus colegas. So, thank you in advance. Very good. Então, nós vamos fazer um diálogo. O diálogo é entre A e B, alright? Então, para começarmos, se você assistiu o podcast de segunda-feira do Teacher Paula, ele deu dicas de como melhorar a pronúncia. E em uma das dicas, estava falando para você fechar o olho e treinar o listening. Então, se você quiser fechar o seu olho agora e treinar o listening, eu vou ler o diálogo, alright? E aí você vai mandar aqui no chat para mim qual foi a porcentagem de compreensão que você teve. Alright, let's do this. Doesn't that new Godzilla movie look good? The effects are much better than the old movies. The storyline sounds interesting, too. Do you want to go watch it now? Alright, I'll check the screenings. When is the closest one? There's one in 15 minutes and another in an hour. The theater is more than 15 minutes away. Let's go to the one in an hour, then. We'll still have some time before it starts. That's okay. We can have lunch while we wait. We'd better get going if we're going to make it on time. Não está fácil hoje, então eu quero saber quantos porcento você compreendeu. Olha o Henrique aqui. Estou usando o Notion mesmo. É o Notion, né? Eu amo esse aplicativo. Estou tentando organizar a minha vida nele. Para quem está com dúvida de como se organizar no curso, estudando, baixa o aplicativo ali, tipo um caderno para você usar no celular. Aí dá para você fazer as suas anotações, dar as aulas lá também. Vamos ver. 20%. 70%, 30%. Então, anota, tá? Não só manda por aqui. Coloca lá. Iniciando agora, entendi pouco. Não tem problema. Você presta atenção na aula, porque eu vou ensinar tudo o que você precisa saber. A Lohane colocou muito perfeito o app. Ah, eu também acho. Estou gostando muito. O Rodrigo, 80%. Maria Eduarda, 50%. Cristiano, oh God, 10%. No worries, sem pânico. 95%, Elisa, 90%. 80%, Titi Rafa. Ellen, 95%, a little difficult, 40%. Ah, quer dizer que eu acertei no diálogo hoje, né? Sérgio, 90%, 60%. All right. Hey, Gervasio, how are you? Que bom que você está aqui. Então, vamos lá. Anota a porcentagem. And let's get started. Qual o nome do app? Ah, o app que eu falei, vou mandar aqui no chat pra vocês. Chama Notion. Lá tem vários templates pra você organizar as suas anotações. E eu acho que, pra quem tá aprendendo inglês, é muito, muito importante você ter um caderno, nem que seja online, pra você ter as suas anotações e o seu cronograma, ok? Ah, olha só o que o Henrique mandou. 50% só escutando, mas se eu estivesse acompanhando a escrita, eu teria entendido mais, porque você fechou o olho, né? É isso aí, a gente tem que forçar o nosso listening. Congrats, Henrique. Lohane colocou, não só pra escola, eu uso pra tudo, eu também. Até pra anotar os livros que eu leio. All right. Então, a primeira frase que nós temos é Doesn't that new Godzilla movie look good? I need to be honest with you. I've never seen a Godzilla movie. Eu nunca vi um filme do Godzilla. I know that's bad, but what can I do? E parece que vai sair um filme novo, né? Que vai ser o King Kong vs Godzilla. Cadê o Renan pra me falar que ele e o Henrique entendem de filmes? Mandem aí pra mim. Não sei se aqui está falando desse último filme. Mas, está falando assim. Doesn't that new Godzilla movie look good? Então, nós temos um doesn't no início da nossa frase. Nós, quando usamos auxiliares em inglês, é como se nós estivéssemos apertando um botão. Você deve saber o que eu estou falando do botão. Então, se você segue o arroba inglês winner, que o teacher Paulo fez um vídeo falando de botões que nós usamos em inglês. E aqui nós temos o doesn't. Ele é um auxiliar. E quando ele está lá na frente, esse auxiliar, a nossa frase vira uma frase na interrogativa, uma pergunta. E aqui, não está só o does, mas está na forma negativa. Doesn't. Ok? Então, a nossa frase é uma pergunta na negativa. Alright? Porque tem o doesn't lá na frente. E aí, a tradução, se você quiser anotar, fica assim. Esse novo filme do Godzilla não parece bom? Não parece bom aquele novo filme do Godzilla? Está vendo que eu estou fazendo uma frase na negativa? Não parece bom. Poderia fazer de outra forma a frase? Aquele filme do Godzilla parece bom, né? Mas não parece bom aquele filme do Godzilla? A gente faz isso em português também. Por que nós não vamos fazer no inglês? Então, anota. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Miriam, atrasada de novo. No worries. O Rony mandou. Sim, já tem esse novo filme. Já saiu ou saiu o trailer? I'm lost. Estou perdida. A Nanda colocou. I don't like Godzilla. O Emerson colocou. Só entendi que é sobre o filme do Godzilla. Sim. Aqui está falando. Não parece bom? Não parece bom. E aqui nós temos o look good no final. Look good. Que é uma expressão. É uma expressão. Parece bom. Look good. Não é porque tem o look que nós vamos falar de olhar, tá? Como é uma expressão, já ensinei isso para vocês. A gente pensa não só em tradução separada, mas um bloco de palavras que vem uma tradução diferente. Não dá para traduzir ao pé da letra. Então, doesn't that new Godzilla movie look good? Não parece bom? Aquele novo filme do Godzilla. Parece bom. Look good. Teacher, quando que eu posso usar o look good? Quando você olha para alguém e a pessoa parece que não está bem? You don't look good. Você não parece bem. What is happening? O que está acontecendo? You don't look good. Ou se uma pessoa está muito feliz e você quer falar que ela está com afeição boa, está feliz. Oh, you look good. Você parece bem. Right? Ah, já saiu o filme. Eu nem estava sabendo, porque esse ano sem cinema eu estou muito perdida. A Julia colocou. I didn't like the new movie Godzilla vs. Kong. I can't say anything I haven't watched. Não assisti. All right. Hi, teacher. 70%. Anota aí, então. Aí, a outra pessoa, nós estamos num diálogo. The effects are much better than in the old movies. The effects are much better than in the old movies. Os efeitos estão muito melhores que os filmes antigos. Better than. Better than. Então, melhor que. Se vocês derem uma olhada no Instagram do Arroba Inglês Winner, vocês vão ver um vídeo bem curtinho. Diferença entre than e then. E aí, vocês podem tirar essa dúvida, mas a gente vai tirar essa dúvida aqui. E aí, fala de than. Esse than com a, não com e. Com a, than. É o que. Então, melhor que os filmes antigos. I don't even know how many Godzilla movies there are. Eu não sei quantos filmes do Godzilla existem. Who wanna see it? Quem quer ver pra mim? Mandem aí que eu tô lendo nos comentários. Mas aí, a pessoa que assistiu, falou. Os efeitos são muito, are much, são muito melhores que, better than, os filmes antigos. In the old movies. Right? Então, anota que quando você quiser fazer uma comparação entre duas coisas, falar que algo é melhor que outro, o que você vai dizer em inglês é better than. Better than. O Nelson mandou than comparativo. Exactly. Very good. E o Henrique mandou than com e, então. Isso aí, Henrique. Muito bom. Very good. Anotaram aí? Doesn't look good and better than. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui pra mim. Aí, a outra pessoa do diálogo diz, the storyline sounds interesting too. The storyline sounds interesting too. Então, aqui nós temos duas coisas que nós queremos prestar atenção. Storyline and sounds interesting. Storyline. Apesar de já ter story, a gente já meio que fazer uma noção do que está falando, de história. É o enredo do filme. All right? Storyline. É a história contada, o enredo. Storyline. E aqui nós temos outra expressão, que é o sounds interesting. Sounds interesting. Que traduzindo ao pé da letra não faz sentido, porque sound doesn't mean anything. Mas quando nós estamos usando a expressão, que eu já expliquei pra vocês, que são um bloquinho, nós vamos traduzir o bloco. Sounds interesting. Parece interessante. Como assim, teacher? Mas é sounds. Sempre que você vê, ou na série que você assiste, na música, sounds better, sounds interesting. Está como parece. Não no sentido de estar ouvindo, tá? A gente pode até traduzir como soa interessante. Aí teria um sentido mais pra listening. Mas é sempre com essa intenção de parecer, soar interessante, soar bem, all right? E se não soar bem, não parecer interessante, it doesn't sound good. Não parece, não soa bem, all right? Então, anota aí. Sounds interesting. Sounds como expressão. Let's see what you guys are talking. Vamos ver o que vocês estão falando. A Ananda mandou. What's your favorite movie, teacher? That is my favorite subject ever. É o meu assunto favorito. What's your favorite movie? O meu filme favorito é Captain America Winter Soldier. É um filme de 2014. E também Somewhere in Time. Eu tenho esses dois filmes favoritos. Agora eu vou fazer essa pergunta pra vocês, porque eu fiquei curiosa. Renan, what is your favorite movie? Qual é o seu filme favorito? I wanna know. Renan, 35 filmes do Godzilla. What? I'm shocked. Se contar os longas como desenhos e extra oficiais. That's a lot of movies about Godzilla. And I've never watched a reason one. I'm astonished. Vamos ver o que mais vocês estão falando aqui. Ai, desceu a barra de rolagem. Calma. A Silviane mandou. Teacher, por que movies e não apenas movies? Porque não tem só um filme do Godzilla. Existem vários. E o Renan acabou de descobrir que são 35. Aqui nós estamos falando de plural, tá? Não do caso de cinema. Agora lá em cima, no T-Flog, going to the movies. Eu estou falando indo para o cinema. Eu posso dizer movie, theater, or movies. Alright? Os dois traduzem como cinema. Hey, you look beautiful, teacher. Thank you. Professora tem bom gosto para filme. Thank you. Coming from you, I'm very honored. Ah, a Sandra mandou. O estagiário. É com o Robert Benito. Com Ian Hathaway. Se for, eu gostei de ver esse filme. O Renan mandou. Ah, a Sandra, eu to viu. Civil War. Is your favorite movie Civil War? Really? Teacher, meus pais viram meu esforço no inglês. Me deixaram escolher um curso. Qual é o escolho? Maria Eduarda, eu poderia dizer para você qual curso você tem que escolher. Que aí ia ficar até, ah, a gente já está falando. Então, eu vou deixar os meus alunos que estão fazendo intensivo, falar para você qual curso você deveria fazer. Vamos lá, VIP Blue, Rise, cadê vocês? Especialmente o Henrique, que é um pouquinho mais velho que você. E ele também está fazendo o intensivo para falar qual curso de inglês tem que fazer. Fica de olho aí nos comentários. Eles vão responder. O Christian da Silva comentou. Avengers Infinity War. Infinity War made me cry a lot. O que é storyline, teacher? É enredo, ok? Isabela Matilda. Oh, it's been so long that I haven't watched it. Ah, você ama Em Algum Lugar do Passado. Sim, você disse que leu o livro, né? Eu fiquei chocada. Eu amo esse filme. É, eu amo esse filme. E culpa da minha irmã. Que me fez assistir. Eu acho que seu filme favorito é Vingadores, teacher, Rafa. It is. It's on my top five. Eu tenho um top cinco de filmes. Porque eu não sempre mudo qual é o meu primeiro filme favorito. Mas aí eu tenho o meu top cinco. Está no meu top cinco. Lord of the Rings. Jurassic Park. The Social Network. Que conta a história da criação do Facebook. Eu achei esse filme sensacional. Eu assisti. Fazia a mínima ideia. Meu mestre. Dear John. Rock Balboa. Very good. Ah, aqui, ó. Os meus alunos estão respondendo, ó. E aí? Qual é o curso que a Maria Eduardo tem que comprar? English Winner. English Winner, of course. That's it. Winner. A Elisa comentou. Cartas para a Julieta. Um senhor estagiário sobre o sol da Toscana. Só filmes românticos. E o senhor estagiário eu também gostei muito. Jaws. I love short movies. Very good taste. Inglês winner is the best course. Of course it is. So, Maria Eduarda, nosso conselho para você. Espera abrir a turma. Próxima turma do curso VIP. E você entra. Que aí a gente vai cuidar de você. Seus pais terem mais orgulho ainda. Tá bom? Ó, não sou eu que estou falando. É eles. Olha só o convite. Henrique, bora maratonar a Marvel Line toda só em inglês. Se vocês fizerem isso, eu tenho um treco. Só porque está acabando a intensiva eu vou ficar de fora? Let's continue. Foi muito bom saber os filmes que vocês gostam. But let's continue. Aí, ele diz, the storyline sounds interesting too. O enredo parece interessante também. E a outra pessoa no diálogo diz, do you want to go watch it now? Você quer assistir ele agora? Ele quem? O filme. Estou usando um it para não precisar repetir filme do Godzilla de novo a minha frase. Eu não quero repetir. Então, eu vou usar o it. Gente, presta atenção. A gente precisa usar o it. Do you want to go watch the Godzilla movie now? Para não precisar dizer isso, eu uso o it. A gente tem que usar o it na nossa frase. Apesar da gente, quando começa a aprender inglês. Ainda mais em cursinho. Tradicional de inglês. Ah, o it é pronome neutro. E aí, você fica, tá legal. O pronome neutro não precisa usar. Pelo amor de Deus. Tem que usar. Então, presta atenção. Quando eu estou falando de algo que não é ser humano, que não se encaixa em he, em she. É it. Então, eu tenho que usar o it, tá? Para a minha frase ficar direitinha e quem estiver ouvindo entender. Tá bom? Então, do you want to go watch it now? Aí, aqui, agora, para quem está um pouquinho mais avançado aí. Se você quiser dizer, do you wanna go watch it now? Pode usar o wanna, tá bom? Então, aqui, você está usando o want to, mas a informal, a forma informal, wanna. So, do you wanna go watch it to? Às vezes, a gente já está acostumado a fazer o link na frase que a gente nem percebe que está o want to. All right? Anotem aí. E, se vocês tiverem dúvidas, me mandem. Vamos ver. Inglês winner, sem dúvida. Inglês winner, that's awesome. I like the last song. Ok, teacher, vou tentar assistir todos os filmes da Marvel em inglês, vai ser difícil. Yes, but you can do it. Você está um aluno muito exemplar, Henrique. Você vai conseguir. Mandem aí, se vocês tiverem dúvidas para mim, tá bom? Aí, a pessoa que está conversando diz All right, I'll check the screenings. All right, I'll check the screenings. All right, é uma maneira de nós falarmos? Ok, está bem. Beleza, fechou? All right. All right. E aqui nós temos all. All check the screenings. Vocês já sabem, e eu vou repetir. I, apóstrofo, L, L, que fica esses três risquinhos e um risquinho curto aqui. All, é I will. I will. E quando eu tenho um will, na minha frase, a minha frase foi para o futuro. So, all right, I'll check the screenings. Eu vou checar as exibições. Eu vi que tinha gente perguntando, teacher, a única coisa que eu não entendi foi o screenings. Se vocês assistem trailers em inglês, às vezes vai ter aquela voz falando screenings only on the movie theater. Screening é a exibição, tá? Se você colocar no dicionário, vai aparecer algumas outras traduções que podem aparecer de screen, como tela ou exibição. A tradução primária vai ser, aqui para o nosso contexto, é exibição de cinema. Mas também pode ser análise, apresentação, all right? É a exibição do filme no cinema. Screening. Screening. A Lohane perguntou, want to é a forma formal de dizer? Sim. Lohane, se você estiver escrevendo um relatório para o seu patrão, se você estiver fazendo algo que você precisa ser formal, não use wanna. Wanna é conversas informais. É a mesma coisa de você chegar para a rainha da Inglaterra e falar, e aí? Você não vai pegar bem. Olá, como está a senhora? Então, want to é formal. O wanna é para conversas entre amigos ou pessoas que você tem intimidade, tá bom? Let's see what else. Teacher. Eu vendo séries sem legenda nenhuma, dá algum up, tipo? Eu entendo. Então, tipo, se você está entendendo, continua, está ajudando no seu listening, beleza. Mas, se você quiser descontrair, se sentar e falar, hoje eu vou assistir um filme, não necessariamente você vai ficar assistindo só sem legenda. Pode colocar legenda. Você pode colocar legenda em português, você pode colocar legenda em inglês, presta atenção na legenda em inglês, se você consegue ter uma tradução mais rápida, all right? Se está ajudando no seu listening, continua, ok? Mas não precisa ficar se forçando a assistir um filme de duas horas se você não está entendendo, tá bom? A gente tem que fazer escadinhas, small steps. Rejane. Henrique, na próxima conversa você vai me explicar sobre o Notion. Eu fiquei de mostrar o meu Notion para vocês no grupo do Telegram, né? Pois eu mando. Lohane, a forma informal é wanna. Very good. Mais uma pergunta sobre legenda. Teacher, ver algumas coisas legendadas tipo trailers ou séries beneficiam no inglês? Muito, 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 muito. É ótimo você fazer isso. Se você já está assistindo série, vendo as suas coisas em inglês, não estando em português, já é um bom passo. Agora você, se está com a sua legenda em português e você já está acostumada com a legenda em português, pula para o próximo passo, que é o quê? Coloca a legenda em inglês, para você ouvir e ver o que está sendo falado. Por quê? Legenda em português, gente, quem, por um acaso, se interessou em fazer legenda na vida, descobre que não é tradução ao pé da letra. Agora, a legenda de filme que você assiste no Netflix, em português, ela está ali, ela tem que ter um máximo de 37 caracteres. Então, as pessoas que estão legendando não vão legendar ao pé da letra tudo que está sendo falado. Algumas coisas vão mudar. E isso pode mudar um pouquinho, confundir a sua cabeça. Então, presta atenção. Alright? Eu sei disso, porque, não sei se vocês já perceberam quando vocês estão assistindo um filme, que você sabe o que falou em inglês, mas quando você olha a legenda, está diferente. Então, é interessante você ter uma atenção nisso, tá bom? In summer, the cinema offers outdoor screenings. I never went to an outdoor screening. That must be awesome. Boa noite, teacher. Você poderia pronunciar you? Então, aqui em cima nós temos o ao, e agora tem o you. You. Só que quando a gente fala na frase, parece tão rápido que às vezes nem percebe. Alright? Let's keep going. Se vocês tiverem dúvidas, continue mandando. When is the closest one? Então, aqui ela disse, tudo bem, eu vou checar as exibições. E aqui, when is the closest one? Quando, não é onde, é quando. When. When is the closest one? Quando é a mais perto? Estamos falando de time, estamos falando de tempo, tá? Ela falou que vai checar as exibições e ele quer saber qual é a exibição mais perto. Mais perto. Closest. Closest. When is the closest one? Alright? Anotem aí. Mais perto. Closest one. Vou dar um tempinho para vocês anotarem e já mudo de tela. Let me silence here. Right? E aí ela diz, there's one in 15 minutes and another in an hour. There's one in 15 minutes. Há um, uma exibição, em 15 minutos. Novamente, quando nós estamos falando que tem algo, que há algo, nós vamos falar there is ou there are, tá? Não é have. Have é tudo que nós possuímos. Então, tem uma exibição aqui em 15 minutos. Na hora, seu cérebro já tem que acusar, porque a nossa mania de traduzir, a gente vai lá, have one. Não existe. Então, é there is. There is one in 15 minutes. Há uma, tem uma exibição. There's one in 15 minutes. Ela está aí, sobre there is, there are. Isso é muito, muito, muito importante. And another in an hour. E outra em uma hora. And another in an hour. Esse and, apesar de ser algo bem basiquinho, que eu sei que vocês já sabem, eu decidi marcar aqui. Nós temos artigos em inglês, que é o a e o an. Uma, ok? E aí a gente aprende que um é para vogal e o outro é para consoante. Só que aqui, antes que vocês me perguntem, eu já vou responder. Nós temos o an e um h. Teacher. Mas eu aprendi a minha vida inteira que eu aprendi em inglês, que o an é o eneto. É para vogal. Por quê? Agora você vai anotar aí no seu caderno. Que às vezes, isso pode pegar você. Porque essa divisão de a e an, ela é feita principalmente pela pronúncia. E o h ali, ele vai dar o som de vogal. An hour. An hour. Por isso que nós não vamos falar in a hour. Ok? É in an hour. Então, presta atenção. Vai ter palavras em inglês que vão começar com o soante, mas elas vão soar com o vogal. E aí, quando isso acontecer, você vai ter que lembrar dessa regrinha aqui. Que nós nos guiamos pelo jeito que soa que nós ouvimos. Tá bom? Muito bom. Vamos ver o que está acontecendo. Isso aí, ó. Som de vogal. A Karina Abrão respondeu. Muito bom. Isso é isso. Vamos ver. Ah, que a Emilene colocou. Eu assisto séries e filmes somente em inglês, com legenda em português. E tem várias coisas diferentes entre um e outro. That's it. That's what I was talking about. Dizem que desenhos animados para abordar uma linguagem mais simples pode ser uma boa opção. It is. It's a very good option. É uma ótima opção. Se vocês estão fazendo isso, é bom. Por quê? Se vocês já viram criancinhas falando em inglês porque assistem, adoram aventureira. Ou Pocoyo. Ou esses desenhos que tem no Netflix. E eles estão falando em inglês. Tem um motivo. E eles são crianças. Então, fica fácil. É porque eu uso uma linguagem mais fácil para vocês aprenderem. Isso aí, Rejane. Porque o H está com som de vogal. Isso aí. O H é mudo. Link in sounds. Exatamente, Henrique. Muito bom. A gente vai fazer uma conexão entre when e hour. An hour. An hour. Teacher, você pode indicar um dicionário online com áudio para quem está no intermediário? Quem vai indicar vai ser os alunos. Pessoal, qual é o dicionário que a gente usa? Please, please, please. Mandem aí aqui para a sua colega Raquel. Paulo colocou. Eu assisto a Dora. E o pessoal... Sim, é ótimo. É ótimo. Ele... Primeiro que em português ela já ensina inglês. Você agora assisti ela em inglês. Ensinando inglês é melhor ainda. É muito sensacional. Very good. Inclusive, aqui no canal Inglês Winner tem uma live que eu fiz com o teacher Paulo. Que a gente deu várias dicas de como você pode aprender inglês com série. Depois vem aqui no canal e procura. É uma live entre eu e ele. Que a gente fez no Instagram. Mas tem um vídeo aqui no YouTube. E a gente falou sobre vídeos de criança que vocês podem assistir. É bem legal. Ó, colocaram aqui, hein? O língue é o melhor. Língue. 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 É esse o dicionário. Esses alunos estão muito treinados. Meu Deus. Aí aqui. The theater is more than 15 minutes away. The theater is more than 15 minutes away. O cinema está mais que 15 minutos daqui. Alright? Então, ele está falando que 15 minutes away está a 15 minutos daqui. Está longe 15 minutos. Se eles querem pegar a próxima exibição em 15 minutos, não vai dar tempo. Então, aqui, eu deixei só gravado para vocês o theater. Língua no dente assopra porque é T-H. The. The. Theater. Theater. Repeat with me. Theater. Theater. The theater is more than 15 minutes away. Preste atenção nesse T-H porque depois a gente vai voltar repetindo, hein? E aí, a pessoa responde. Let's go to the one in an hour then. Então, vamos para aquele. To the one. Aqui, eu estou usando o one para não precisar repetir. Para aquele cinema lá. Aí, eu uso o one, tá bom? Eu vi que tinha gente perguntando. Let's go to the one. Vamos para aquele. In an hour then. Let's go to the one in an hour then. Para a exibição, tá bom? So, to the one in an hour then. E aqui, nós temos o último. Then. Que é com E. E esse, igual o Henrique falou no início da aula, é o então. Então, você vai anotar aí que then com A é comparação que e o then com E é então, tá bom? Normalmente, você vai ver o then com E no final de frase. Teacher, what's the difference between way and away? Away é quando sempre você vai ver algo que é longe. Vai dar a intenção de algo, um caminho, algo longe. Por exemplo, a galaxy far, far away do Star Wars. E way é caminho ou jeito, tá bom? Um asinho muda toda a tradução. Tá bom? Nós ainda teremos, nossa frase foi para o futuro, né? Nós ainda teremos algum tempo antes de começar. It starts. It o quê? Um filme, tá? Então, we will still, nós ainda teremos um pouco de tempo. Some time, um pouco de tempo, antes de começar. Melhor exemplo, in the galaxy far, far away. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Very good. Anotaram aí? Olha a pronúncia de will, will, will. Aí, a outra pessoa do nosso diálogo responde. That's ok. That's ok. That's ok. Tá tudo bem. Está tudo bem. We can have lunch while we wait. Nós podemos comer. Ok? We can have lunch. Nós podemos comer. Aqui, no caso, no lunch. While we wait. Enquanto nós esperamos. While. Enquanto. E aqui, só para vocês lembrarem que quando nós estamos falando em inglês, é ter um lanche, ter um almoço, ter um jantar. Nós falamos have, tá bom? Have lunch. Have dinner. Have a snack. Right? A Mary perguntou. Teacher. Sou novata no inglês. Então, para me ajudar, eu posso optar por desenhos animados para estudar? Sim. E dica especial. Tem que ser uma coisa que você goste. Tá bom? Se você gosta e você não vai ter problema de ver e rever e repetir e repetir e repetir, é esse. Tá bom? Por que a gente sempre fala de friends? Porque friends é um negócio que, além de ser curto, é engraçado e a gente sempre pode rever. Mas se é um desenho animado que você gosta e você não vai ter problema de repetição, é esse. Tá bom? Então, aqui nós temos duas frases, duas coisas na nossa frase que nós queremos expressar a intenção, que é o get going, get going e to make it on time. Vocês já devem ter percebido que eu fiz um link aqui para vocês. Então, vamos lá. With better get going. É melhor nós irmos indo. Get going. Sabe? Quando a gente precisa ir para algum lugar, essa é a expressão. Get going. Gente, vamos indo. Let's get going. É uma expressão. Olha o get aí. Eu tenho medo get. Get going. Get going. Anota aí no seu caderno. Quando eu quero chamar minha família para ir embora ou quando eu quiser falar que a gente precisa ir. Let's get going. Vamos ir. Alright. If we're going, se nós formos chegar a tempo. To make it on time. To make it on time. Então, presta atenção onde que eu fiz o link. Make it on. Make it on time. To make it on time. Chegar em algum lugar a tempo. To make it. Quando você make it é alguma coisa que você conseguiu realizar alguma coisa. Conseguiu chegar a tempo. Eles querem make it on time where? The theater. Alright? To watch the Godzilla movie. Anotou aí? Anote. Enquanto isso, eu vou ver o que vocês colocaram aqui. E aí, a gente já vai para a nossa última leitura. Let's see. Alessandra Feitas. Já ouvi muito no final da frase, though. Não é escrito assim, tá? Mas eu sei do que vocês estão falando. Even though. Mesmo assim. Tá bom? Às vezes, o though aparece mesmo. É o assim. Even though. E aí, continua a frase. Eu gosto de todo mundo. Odeio o Chris. O problema do Everybody Hates Chris é que eu gosto muito da dublagem dele. Teacher. A diferença entre ok e ok? Não, Luciene. O ok é a abreviação de ok. A forma completa é ok. Desse último que você escreveu, tá? As duas formas estão certas de usar. Tá bom? Teacher. Tenho mais uma dúvida. Músicas são boas também para treino? Gosto muito de pop. Sim. Inclusive, lá na plataforma, nós temos aulas de música. E o pessoal gosta bastante. Fala aí, Regiane. É bom? Nossas aulas de música? Eu estou perguntando para a Regiane. Porque caso vocês não saibam, ela está sempre aqui no chat. E ela é uma das nossas cantoras oficiais aqui da nossa plataforma. Nossa aluna que a gente manda uma aula e ela manda simplesmente cantando maravilhosamente as músicas. Então, o Henrique também pode falar, porque o Henrique estava na minha última aula de música. Falem aí se é bom mesmo para treino, aula com música. Muito bom. A Elisa também. A Elisa mandou cantando a música do Rod Stewart. Ficou ótimo. Pronuncia irã, please. To make it on time. To make it on time. To make it on time. A gente juntou, tá bom? Qual a diferença entre them e then na pronúncia? Sempre que tem M em inglês, a gente fecha a boca. Them. Them. E then, a gente não fecha. Tá bom? Them. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí para a gente aqui. E aí, agora a gente vai reler. Então, presta atenção. Eu vou ler, vou dar uma pausa e aí é a sua vez. Your turn. E aí do outro lado. Pede licença para quem está na sala com você. E você repetir em voz alta. Tem que repetir em voz alta. Se vocês estão acompanhando o podcast Desbloqueando o Inglês com o Teacher Paulo, ele já falou e bateu nessa tecla mais de uma vez da importância de vocês falarem em voz alta e imitarem o jeito que está sendo falado. Porque se você só ficar retendo informação e não botar para fora, não vai fazer diferença. Vocês precisam treinar. Tá bom? Então, let's do it. Doesn't that new Godzilla movie look good? Repeat. The effects are much better than in the old movies. The storyline sounds interesting too. Do you want to go watch it now? All right. I'll check the screenings. When is the closest one? There's one in 15 minutes and another in an hour. The theater is more than 15 minutes away. Let's go to the one in an hour then. We'll still have some time before it starts. That's okay. We can have lunch while we wait. We'd better get going if we're going to make it on time. Did you do it? Let's... All right. Congratulations. Let's wrap it up. Vamos terminar. Se você conseguiu agora, manda aí a porcentagem. Antes e depois. I want to know. E aí, se você tiver dúvidas, manda aí que eu vou responder. Por exemplo. Let's see. A Sandra mandou. Como recebo notificações das suas aulas, please? Você tem duas maneiras bem práticas. Primeiro, se você estiver assistindo no YouTube, aqui tem um botão vermelho escrito inscreva-se e um sininho do lado. Se você ativar o sininho, sempre que entrar coisa nova no canal, inclusive a aula de terça-feira, vai chegar notificação do seu celular. Se o YouTube, por um acaso, não mandar notificação para você, você tem que entrar no nosso grupo do lado do Telegram. Aqui embaixo tem o link do grupo do Telegram. E sempre que tem vídeo novo e aula, você vai ser avisada por lá. Tá bom? A gente sempre avisa por lá. Let's see what else. Vai mandando aí para mim. Eu quero saber. Ah, right. 80, 100. That's very good. Antes, 70. Agora, 95. Awesome. 100. Can I change the sentence going to Ghana? Yes. You can. 100%. 80. 100. Very good. I think I'm better now, thanks. Thank you. Oh, o Fernando mandou. Sandra, aula ao vivo é toda terça às 21. Henrique, 50 now. Oh, Henrique. Você é o nosso mascot, não tem jeito. Eu fico muito feliz de saber. Ah, meu coração fica até quentinho. From 80 to 100%. 80. Estou amando. Oh, que é isso? Before 80, after 100. Você arrasa, teacher Hathaway. Thank you. Fico emocionada. 70. Regiane, eu vi que você mandou mensagem falando do Intermediate 13. Eu não lembro que aula é essa, mas eu vou dar uma olhada e amanhã eu te respondo lá no Telegram, tá bom? I get it. 90%. O resto é a prática diária. Congratulations. É isso aí. Sonia, mandou. Falei com você hoje no Telegram. Yes, you can reach me on Telegram. Vocês conseguem conversar comigo no Telegram. Outro lugar que vocês conseguem conversar comigo também é no meu Instagram. Então, vocês podem me seguir lá no Instagram. Pra dicas diárias em inglês. Opa, deixa eu ver qual que é aqui. Pra dicas diárias que eu falei pra vocês a aula inteira, que tem um monte de dica lá. É o arroba English Winner. Tem vídeo todos os dias. E sempre que tiver aula nova, podcast, é postado lá no arroba English Winner. Teacher Paulo posta dica todos os dias pra vocês. Vocês nunca vão ficar sem conteúdo em inglês nesse Instagram aqui. E aí, pra você conversar comigo, mandar foto do seu caderno, mandar teacher. Sabe o que eu queria na próxima aula? Uma aula de música. Aí você me manda no arroba Rafaela Blanc. É Rafaela com dois L's, tá? Aí você pode mandar aqui, arroba Rafaela Blanc. Eu sei que vocês gostam de conversar comigo lá também. Inclusive, faz tempo que a gente não faz isso. Então, vamos criar a hashtag da nossa aula? Let's do it. Vamos lá. Qual vai ser a hashtag da nossa aula? Mandem aqui pra mim. Rafa, you're an excellent teacher. Thank you so much. Isso aí, Henrique. Vou revisar essa aula na próxima terça. Muito bom. Nossa... Nosso esquema é esse. É a aula revisão. Aula revisão. Obrigada por seu tempo em ensinar todo o conteúdo. Thank you so much. Mande aí pra mim qual vai ser a hashtag da aula. Vou criar um banner aqui. Deixa eu ver. Winner live 219? Ou a gente pode arranjar uma mais legal? Não sei. Preciso de dicas. Olha, a Lorraine mandou 10 para 90. That's awesome. Vocês viram que em uma aula de menos de uma hora, a gente conseguiu ter um avanço no seu inglês? That's great. Então, vamos colocar aqui. Winner... Deixa eu ver algumas. Winner live 219. Pode ser? Ou melhor. Winner flicks. Estamos falando de filme? Eu acho que vai ser essa. Então, pegue o seu celular. Se você estiver assistindo pela TV, tira a foto da TV. Tira um print. E aí, você vai marcar o arroba inglês winner e o arroba rafaelablanc para você falar que você fechou com chave de ouro a aula de hoje. All right? Deixa eu abrir aqui. So, momento do print. Cadê? Fica diferente aqui para mim. All right. So, let's do it. One, two, three, go. Foi? Vamos fazer? Tirou o print? Mais uma vez. Agora, é só você marcar lá no Instagram para você mostrar para todo mundo que você acabou de participar de uma aula de alto nível. Essa aula fica disponível só por uma semana depois ela sai do ar. Tá bom? Essa foi a melhor recomendação do YouTube. Obrigado, Rafa. Ganhou mais uma aluna. Thank you. Vejo você na próxima semana, então. Tá bom? Guys, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar lá no Instagram, no Telegram. Estamos disponíveis para vocês. E eu só gostaria de falar que próxima aula, próxima terça, a aula vai ser especial porque é a aula 220. E sempre que a gente faz 10 aulas, a gente faz uma coisa diferente. Pode ser música, pode ser série. Não sei. Se vocês quiserem me dar dicas lá no Telegram, estarei esperando. Thank you so much for another awesome class. You guys are awesome students. And there's nothing left to say. Thank you so much. Have a good night. Muito boa noite. Muito obrigada por assistirem. See you next week, Tuesday, 9 p.m. Bye-bye, guys.